Nós estamos na grande São Paulo, cidade de Guarulhos, mais de um milhão e trezentas mil pessoas e no meio de tanta gente, eu queria que você tenha conferido comigo, uma população enorme, imensa como essa existem corações sinceros, corações voluntários, corações dedicados à causa de Deus, à missão e nós viemos até aqui com uma missão toda especial, apresentar um projeto que surgiu no coração de pessoas voluntárias o ARJ, eu queria que você acompanhasse comigo, a gente está atravessando a rua aqui, numa das várias, das inúmeras, das milhares ruas aqui de Guarulhos para a gente conhecer um projeto relacionado às crianças Aqui as mulheres desempenham um papel fundamental na execução de um programa especial Um grupo de amigas adotou um programa chamado Aguardando o Retorno de Jesus que estimula crianças de bairros carentes a aprender bons valores O projeto missionário ARJ foi iniciado com o único objetivo de trazer um impacto positivo na vida das crianças A iniciativa já é conhecida na comunidade, já existe há 10 anos As crianças já sabem que todos os sábados pela tarde é hora de brincar e aprender E elas vão chegando aos poucos Hoje cerca de 70 crianças comparecem regularmente Poucas delas têm contato com Jesus Além disso, muitas enfrentam problemas em casa A ARJ quer alcançar as crianças de forma divertida e interativa para que sejam encorajadas a serem boas pessoas Os programas são inteiramente preparados para elas Juntos fazem artesanato, cantam canções E encontram maneiras criativas de aprender as lições da Bíblia Todas as atividades são focadas em torno de Jesus A ARJ se reúne todos os fins de semana E a maioria das crianças que frequentam acabam voltando Pois gostam do que aprenderam aqui Eles pintam a lição do dia Cada lição fala sobre a Bíblia Eles pintam, depois a gente conta a história A gente brinca um pouco E depois eles lancham e a gente despede eles Com reuniões frequentes, as mulheres missionárias estão sempre ocupadas Planejando e se preparando para o próximo programa Jane participa voluntariamente há quatro anos E junto com as colegas tem trabalhado com o coração aberto e disposto Foco na missão, né? Acredito muito nisso Jesus está voltando Faz parte da minha missão As crianças fazem parte da minha missão Pregar o evangelho faz parte Isso é o motivo que me... O que motiva é saber que alguém tem que contar para o mundo Que Jesus está voltando E pelo evangelho fala que no final dos tempos serão as crianças Eu acredito muito nisso E eu estou aqui para ajudar essas crianças a aprenderem sobre isso E falar para o mundo que Jesus está voltando Vai abençoar todos nós Há muitas maneiras diferentes de se envolver na missão Apesar de ser uma influência positiva na vida das crianças Ainda existe o desafio de acompanhá-las durante a adolescência Por favor, ore pelo programa Aguardando o Retorno de Jesus Que possa continuar a trazer alegria às crianças de Guarulhos E que possa ajudá-las a dedicarem sua vida a Jesus enquanto cresce